A Boni, um enigma criado por Hyperfect Studios, cujo objetivo é você resolver enigmas e ficar mais inteligente. É, eu acho. Tem mais de um ano que eu postei enigmas e me deu vontade de postar nova com um vídeo de enigma. E no Discord da PPT Games, patrocina aí meu irmão. Hyperfect Studios posta isso, o link para o enigma da Wix. Começando na fase, aparecem as dicas para escrever com letras minúsculas e nada de maiúsculo, ok? A primeira coisa, eu só perguntei para o Dom se podia fazer espaço em palavras e beleza, podia. Aí tem o Open Source. E abrindo isso, eu dou a luz de um arquivo em RAR chamado Welcome Back My Old Friend. Welcome Back My Old Friend. Bem-vindo de volta, meu velho amigo. E abrindo essa pasta, tinha uma outra pasta chamada Welcome Back, que é Bem-vindo de volta. Uma foto chamada The Carpet. O Carpet. Ok, abrindo essa foto e ampliando o brilho, no máximo, não dava nada. Tentei então ver se Welcome Back My Old Friend era alguma música. E era. Era uma música chamada Jansong. Tentei ver se tinha alguma coisa que se juntava e não dava nada. Quando eu olhei o site, eu estava tão empolgado com aquilo que eu não vi o nome. Provingue Data Matrix. Traduzindo, Provingue. Do Esperanto era atentista. Data Matrix. Desenhando um pouco sobre Data Matrix, vi que é um código bidimensional que consiste em células em preto e branco disposto de um padrão quadrado ou retangular. Eles são codificados de letras e números, tipo o Carcote. Voltando em Enigma, será que eu deveria então transformar essa foto para um código Data Matrix depois de ter uma resposta? Não, não era isso. Fiquei vários minutos ali investigando, mudando a cor, brilho, vendo se era Out of Gas. E não contei nada. E eu falei, ah, quer saber? Desisto. Depois passou três dias, mais ou menos. Quando eu olho no Discord, novamente na PPD Games e Perfect Studios, posto novamente o link do Enigma. Aí eu falei, não. Não, não. Eu não vou desistir. Eu vou continuar. Ok, será que então eu teria que olhar as propriedades, os metadados da imagem? Ok, olhando os metadados da imagem, eu vi um código e isso. Você tá vendo? Faca. Tá aqui o nome Faca aqui. Não é possível que eu não seja isso, né? Está dentro. Abre a senha. Coloca. Faca aí. Não. Tá aqui. Tá perfeito. Coloca o seu de coisa gigante e não. Só que aí, o que se eu abrisse com o Enra? Supimpa. Isso aí, na verdade, foi ele que me deu a dica. Aí está escrito gratuito. Que é com gratulejos? Que é parabéns? Abrindo a imagem, está lá o Data Matrix. E colocando a imagem no padrão certo. E vendo para o leitor do Data Matrix, aparece isso. Viva o Lamundo. Ok, abre a fase e coloca aí. Não. WTF? Coloca o ponto. Foi. Demorei uns 40 minutos no portal. E finalmente, passei. Próximo enigma. Quando abre essa fase, tem o nome Urano. Um código com números, letras iguais, igual. Que é, passe 64. Escrito. Nove é conhecido como. Beleza. Pisando sobre o Urano. Ele é o sétimo planeta do sistema solar. E até agora não tem nada a ver. Aí vem o código passe 64. Traduzindo da satélite mais onda morte de Alboa. Sabe o que é o nome? Menos 1900. Menos onda morte desse cara foi 1996. Menos 1900 é igual a 96. Beleza. Então é o satélite 96 de Urano. Pisando quantos satélites de Urano tem? Tem somente 27. Então parece que pode ser um 9 ou 6. Pisando no satélite, descobrimos que é o nome Cupido. Abracinha. Coloca aí. Não. Pensando um pouco mais sobre Cupido. Descobrimos que ele foi inspirado em um personagem na peça do teatro. Teemo of Artes. O idiom de Shakespeare. Será que é o nome dessa peça? Coloca aí. Não. O criador? Não. Ok. A gente acabou esquecendo dos textos da texta. Olhando vemos que é Julieta. Pensando. Fui inspirado na peça. Romeo Julieta. Ok. Abracinha. Coloca Romeo Julieta aí. Não. Pensando sobre o verso. O 9 conhecido como amor. Vemos a página amor. E abrindo está lá a pintura de Romeo e Julieta. É muita coincidência. Então. Vendo mais sobre Julieta. Vemos os outros satélites. Bianca. Crescida. Desdemona. Ósia. Rosalida. E Cupido. Cupido. É o sexto aí. Também será que é Cupido e Julieta? Não. Então. Associando Cupido como Romeo. É só Romeo? Finalmente. Nossa. Quando terminei. Dei um pulo da cadeira de alegria. Que passei mano. Uns 20 minutos mais ou menos. Agora vamos para o próximo vídeo. Não tinha problema. Eu não sei que acabou. Mas o link está na descrição. Se quiser jogar. Visite aí o canal do cara. Mais fadas em breve. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. E valeu. E valeu.